Buscando resgatar e valorizar a cultura por meio de cantilhas de roda a corporação musical Manuel Alicrim convida você para juntos cantarmos e dançarmos vilão com cantilhas de roda Viva o Divino Espírito Santo! Viva a cultura do nosso povo! Viva! Viva! É má Thora, a gente Akira todos osntmos יlerde Jayol Este é má Thora para o nosso povo! Viva! 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 Aٹinaishes! Viva! É o Fimaiú Viva! Viva! Atıra! Amém. 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 Muito obrigado de coração a todos que vieram, que trazem um irmão, que o Divino Espírito Santo para a todos que vieram.